Boa tarde pessoal, eu sou Marlon aqui da Flex Auto Service, que fica em Anápolis, Goiás. Estamos aqui com esse Renault Sandero, o cliente chegou reclamando de falha, falhamento no motor. Aí viemos fazer um diagnóstico, aí colocamos o scanner, não tem nenhuma falha no sistema de injeção, aí partimos para fazer um análise com o multímetro. Testamos velas, testamos cabo de velas e não encontramos nada. Aqui é um motor muito difícil para fazer um teste nos bicos, tem que desmontar o coletor, tirar tudo fora para retirar os bicos fora. Aí partimos para um teste de compressão. Ao fazer o teste de compressão, detectamos que o segundo e o terceiro cilindro não tem compressão no motor. Aí chegamos à conclusão que este carro está com a junta do cabeçote queimado. Se tivéssemos um osciloscópio, seria bem mais fácil, porque era necessário fazer somente um ACR para detectar que não tinha compressão nos cilindros. Estamos juntos aí na Copa do Diagnóstico. E aí E aí